A Raiz de Rejeição de Joyce Meyer, Capítulo 1, Identificando a Raiz de Rejeição Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer. E, como um de quem, os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Muitas pessoas do mundo de hoje estão tentando provar seu valor por subir a escada do sucesso. Elas parecem pensar que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, um carro novo, se puderem participar dos círculos sociais corretos, então finalmente terão valor e ganharão a aceitação. Como é triste ver pessoas envolvidas em perseguir tais práticas inúteis, sem nunca perceberem que a única coisa que realmente precisam é do amor de Jesus Cristo. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Em minha busca pessoal por libertação de raiz de rejeição, vim perceber que toda rejeição que Jesus enfrentou durante sua vida na terra e em sua agonizante morte na cruz foi em nosso benefício. Jesus não tinha problemas. Ele era um homem sem pecado. Ele não tinha de enfrentar aquela rejeição por sua própria causa. Nós é que tínhamos problemas. Assim, ele voluntariamente desejou vir e tomar nossos problemas, nossas feridas, nossas dores e até nossas rejeições, e levá-las sobre si mesmo. Mas a rejeição não é apenas algo que o diabo usa para atacar os cristãos. Milhões de pessoas de todas as partes do mundo sofrem a dor da rejeição. E um segmento surpreendentemente grande da nossa sociedade tem experimentado, vez ou outra, esse sofrimento. Há muitas coisas de rejeição. Abuso, incluindo abuso físico, verbal, sexual e emocional. Conflitos no lar. Adução, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, etc. E isso traz muitas consequências. Neste livro, exploraremos tanto as causas quanto as consequências da rejeição. À medida que examinamos o que a Bíblia diz sobre vencer a rejeição por meio da obra consumada de Cristo na cruz, creio que muitos serão livres. A raiz de rejeição de Joyce Meyer, capítulo 1, parte 2. Um curioso denominador comum. O famoso médico e conselheiro cristão Paul Toner, em seu livro Creative Surfing, fez algumas observações interessantes sobre a privação emocional. Paul relata o fato impressionante de que uma parcela expressiva dos maiores líderes do mundo tinham algo em comum. Todos compartilharam a experiência de terem sido órfãos. E, para minha surpresa, alguns desses grandes empreendedores foram vítimas de abuso e outros severamente maltratados. Isso é confirmado em vários estudos sobre grandes realizadores, escreve Turner. Daqueles que se tornaram notáveis empreendedores, 75% sofreram sérias carências emocionais ou dificuldades na infância. Pelo fato de se sentirem tão indignos interiormente, esforçaram-se até a morte, tentando obter algum valor. E, como resultado disso, muitos deles se tornaram bem-sucedidos. Um livro chamado The Hiding Price of Greatness relata a história de muitos grandes homens e mulheres de Deus que foram usados por ele de forma poderosa no passado. Podemos aprender algumas verdades grandiosas ao observar a vida desses indivíduos. O livro explica como uma infância sofrida frequentemente estabelece uma ponte para uma vida de conflitos. Por exemplo, o pai de David, Breiner, morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Sua mãe morreu quando ele tinha 14. E, muito embora ele herdasse um patrimônio considerável, perdeu o amor e a afeição de seus pais, que são tão essenciais para a felicidade e a segurança de uma criança. Breiner, como muitas outras crianças órfãs e negligenciadas, carregava um senso de culpa anormal. O autor relata que o Espírito Santo repetidamente trabalhou, tentou tornar real para David Breiner que sua suficiência estava em Cristo. Aparentemente, ele obtinha alguma revelação e tentava praticá-la por um tempo, mas voltava à mentalidade de obras e sofrimento enquanto tentava atingir a perfeição interior. Deus fez o mesmo tipo de trabalho em mim várias vezes, e a cada vez minha reação era semelhante à atitude de David. Durante meus períodos de sofrimento, o Espírito Santo me revelava a graça e a misericórdia de Deus, e como minha perfeição somente poderia ser encontrada em Cristo. Eu entrava no descanso de Deus e passava certo tempo desfrutando essa vitória. Então, o diabo me atacava novamente e Deus me dava nova revelação, ainda mais profunda. Uma vez que o diabo sabe que somos vulneráveis em certa área, ele nos atacará ali, vez após vez, para que, se há alguma fraqueza remanescente, da qual ele pode se aproveitar. O livro diz que, por volta de 1700, seu maior temor veio sobre si. Como missionário, embora ele tivesse um ministério poderoso, ficou inválido, bastante doente para poder pregar, ensinar ou orar, e morreu aos 29 anos. O jovem tinha se esgotado tentando servir a Deus por meio do perfeccionismo. Ele, literalmente, desgastou-se a ponto de tornar-se fisicamente doente e morrer simplesmente porque se sentia muito inseguro por causa da rejeição. Quantos Davids existem no mundo de hoje que estão se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso? Temos disponível a única coisa de que verdadeiramente precisamos, o amor de Jesus Cristo. De fato, sua opinião a nosso respeito é a única que realmente conta. Quero que todos gostem de mim, mas descobri muito tempo atrás que tentar fazer as pessoas gostarem de mim é uma tarefa árdua. E sabe o que é mais interessante? Quando parei de me importar com o que os outros pensavam a meu respeito, pude ver que não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal de mim. percebi que o diabo colocava pessoas que não gostavam de mim por perto, na mesma proporção em que eu me importava com isso. Quando desisti de me preocupar, tais pessoas simplesmente desapareceram. Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimenta a dor da rejeição, pode identificar-se com Jesus e obter força e cura por intermédio dele. A rejeição é uma das armas favoritas de Satanás, que ele usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementes enquanto estava no ventre da sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejado. O diabo é um mentiroso. Este livro o ajudará a renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que você é precioso. Ele o escolheu e derrotou o diabo por você. Acredite no que Deus diz a seu respeito e não naquilo que as pessoas ou o diabo dizem. Embora você possa ter sido rejeitado por outros, e mesmo que ainda hoje as pessoas possam rejeitá-lo ocasionalmente, pode ser liberto do poder da rejeição. A rejeição pode estar aí, mas não há poder que possa afetá-lo se você crer apenas no que Deus diz e em nada mais. A rejeição não tem poder sobre minha vida agora porque sei quem sou em Cristo. Conheço meu valor. Sei que meu valor não está naquilo que alguém pensa a meu respeito, mas naquilo que sei que sou. Eu sou a seita no amado. Efésios 1, 6 Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8, 31 Uma semente, uma raiz, uma árvore. A rejeição começa como uma semente, plantada em nossa vida por meio de vários fatos que nos acontecem. O diabo não quer apenas plantar uma semente de rejeição, mas quer plantá-la bem profundamente para que ela desenvolva uma raiz. Uma raiz que crescerá muito e gerará outras pequenas raízes ligadas a ela. Finalmente, essas raízes se tornarão uma árvore. Deus disse que seu povo deveria se tornar uma árvore de justiça. Isaías 61, 3 Aquilo em que você estiver enraizado determinará o fruto em sua vida. Se você estiver enraizado na rejeição, no abuso, na vergonha, na culpa ou em uma autoimagem pobre, se estiver enraizado no pensamento, há algo errado comigo? Então, todos esses problemas começarão a se desenvolver em sua vida. Você começa a pensar, bem, o meu eu real não é aceitável. Assim, preciso produzir um falso eu. Você pode realmente rejeitar-se porque alguém mais o rejeitou. E então se torna cheio de confusão e tormento interior. A sua árvore começa a carregar frutos ruins da depressão, do negativismo, da falta de autoconfiança, da ira, da hostilidade, do espírito controlador, da crítica, do melindre, do ódio e da autopiedade. Raízes determinam frutos. Frutos podres vêm de raízes podres. E frutos bons vêm de raízes boas. Se você está enraizado na aceitação e no amor, então desenvolverá boas coisas em sua vida. Coisas como domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria e amor. Vim de um passado de abusos. Experimentei muita rejeição, não apenas de uma fonte, mas de várias. Então, fui salva e comecei a viver a vida cristã e da igreja e tentando caminhar com Deus. Eu ouvia boas mensagens sobre como me comportar como cristã e precisava de cada uma delas porque eu tinha muitos problemas. Como eu era determinada, voltava para casa e tentava colocar tudo isso em prática. Eu podia até obter certo nível de controle, pelo menos por um tempo, sobre alguns dos problemas que as mensagens abordavam. Mas, infalivelmente, enquanto obtinha controle em muitas áreas, o fruto ruim da rejeição simplesmente brotava em outro lugar. Por anos e anos, lutei como crente, tentando ser boa, fazer as coisas direito, tornar meu comportamento aceitável. Em particular, tive um tempo muito difícil tentando me relacionar com os outros. Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, essa rejeição certamente brotará em seus relacionamentos. Ela aparecerá de muitas formas, mas certamente aparecerá. Durante esse período, eu amava a Deus, era nascida de novo e cria que iria para o céu quando morresse. Mas nunca desfrutava uma vitória duradoura em minha vida. Comecei a descobrir que precisava seriamente de uma revelação do quanto Deus me amava. Somente quando comecei a perceber quanto Deus me amava, comecei a me sentir bem. Descobri que leva tempo para recuperar-se da rejeição. A Bíblia ensina que somos desarraigados e, então, enxertados. Não somente como enxertados, mas somos arraigados e afirmados no amor de Deus. Temos de ser arraigados e afirmados em Jesus Cristo. Em cada momento que você ouvir a palavra de Deus, se prestar atenção e fizer o que Deus lhe diz, obterá um pouco mais de cura. À medida que continuar a ouvir a palavra, será continuamente curado, pouco a pouco. Torne-se um bom estudante da palavra e deixe Deus fazê-lo conhecer a plenitude da herança que Jesus morreu para lhe dar. O que está contido nessa herança? Justiça, mesmo quando você não faz tudo certo. Paz, que excede todo o entendimento. Mesmo quando as suas circunstâncias não estão em paz. E alegria indizível. Mesmo quando não há motivos para se alegrar. Essa é a sua herança em Jesus Cristo. Você pode desfrutar a vida? Creio que Deus me chamou para ajudar seu povo a caminhar em vitória. Você pode estar em uma jornada para o céu, mas está desfrutando a viagem? Senão, algo está desesperadamente errado. E Deus é a sua resposta. Amém?